Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta para mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos fazer uma análise dos filmes da trilogia do Senhor dos Anéis, de Peter Jackson. Há dois grupos de pessoas que vão assistir esse vídeo. O primeiro deles é você que está assistindo agora na ordem cronológica, já acompanha nosso canal e já sabe como a gente tem coerência no nosso pensamento, que nós não somos chatos, mas sim criteriosos. E o segundo grupo é aquele grupo que está no futuro. Daqui a muitos meses, quando eu terminar de fazer os top ten da trilogia do Hobbit, eu vou fazer um vídeo nesse mesmo esquema aqui. Agora que eu terminei os top ten da trilogia do Senhor dos Anéis, eu estou fazendo essa análise. Então eu vou terminar os top ten do Hobbit e vou fazer uma análise do Hobbit. Só que lá eu não vou ser muito bonzinho. Aqui eu vou rasgar a seda. E aí a pessoa vai falar que eu sou chiíta, que eu sou chatão, mimimi e blá blá blá, uísca sachê. E aí o que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte. A minha resposta está nesse vídeo e vou colocar o link desse vídeo que eu estou fazendo hoje. Porque aqui eu vou rasgar a seda mesmo. Porque os caras merecem. Então vamos lá. O primeiro filme. A Sociedade do Anel. Adoro esse pôster. Acho lindo. Ele é meio vintage. Tem todos os personagens aqui. Os quatro Hobbits, o Legolas, o Boromir, o Gimli, os nove Nazgûl, Galadriel, Gandalf, Arwen e Aragorn. E essa aqui é a capa do DVD que a maior parte das pessoas têm, que é o DVD mais simples. Mas fica muito bonita essa descrição do Anel, que inflamejante. Bom, o que dizer desse primeiro filme? O primeiro filme é um começo lindo. Galadriel sussurrando em élfico. Aí vem aquela narração junto em inglês. Aquele texto lindo, super bem escrito. Aquela música entrando junto. Você vai entrando no clima. Eu lembro quando eu fui no cinema. Nossa, aquele comecinho. Eu fui entrando no clima. Parecia que eu estava entrando na Terra-média da Batalha da Última Aliança. Aí vem aquele resumão com o Sauron dando aquelas porradas para todo o contralado. Os pedaços da Nárcio cortando o dedo do Sauron. Enfim, aquele resumão, aquele começo, tudo perfeito. E quando você já está naquela tensão, super tenso mesmo, o que acontece? Nós vamos para o Condado. Ah, o Condado. Eu sinto falta do Condado. Eu nasci lá. Eu não sei muito bem como eu vim parar em São Paulo. Eu sei que eu nasci lá. E aí entra esse letreiro lindo, The Fellowship of the Ring. Aqui está o Frodo lendo um livrinho com o pé descalço. Vou falar o quê desse enquadramento? Eu lembro direitinho. Você vinha com aquela tensão da batalha e aí vem isso. Gandalf chegando na carrocinha. O Peter Jackson, para mim, conseguiu traduzir perfeitamente com o meu Condado. Verde, bonito. É lindo. Depois disso nós temos a Jornada dos Hobbits. A gente entende como eles são bonachões e tudo mais. Mesmo na festa do Bilpo, que é uma festa linda, cheia de fogos, tem aquela menção do Smaug. O Peter Jackson fez muitos Easter Eggs. Easter Egg é aquela expressão em inglês para quando você faz, tipo, uma menção de alguma coisa. Ou é alguma coisa meio que escondida na tela, você tem que saber degustar. Então aquele grande dragão de fogos que o Gandalf faz é claramente uma menção ao Smaug, um dos Easter Eggs. O próprio Peter Jackson aparece em Bri, na cidade de Bri. Nós temos um outro Easter Egg também quando aparece a Arwen, mas eu vou falar disso. A troca do Glorfindel pela Arwen não pesou como eu acharia que ia pesar. Por quê? Porque você conseguiu traduzir na Arwen diversas coisas que você tinha no Legendário. Diversas mulheres importantes foram traduzidas em Arwen. E aí quando você tem aquela imagem dela conversando com o Aragorn, ao fundo da tela você tem o quê? Os Trolls do Bilbo. Quem já tinha lido o Hobbit, ou já tinha lido o próprio Senhor dos Anéis, lembra que os Trolls estavam naquele miolo. Você tem mais um Easter Egg. Então quer dizer, é um filme cheio de pormenores, cheio de bom gosto. Para saber mais sobre a inserção da Arwen no filme, você pode assistir o Top Ten da Sociedade do Anel. Lá eu falo bastante dela. E depois disso a gente chega em Valfenda, vê toda a beleza élfica. Na sequência a gente vai para Moria, contrastando com a beleza dos Anões. Também tem uma beleza diferente, mas de linhas retas. Você vê a grandeza que eles eram nos tempos de outrora. Depois a gente tem um vislumbre de como seria o grande poder dos espíritos de Morgoth e Sauron, com a chegada do Balrog, aquela cena épica da queda do Gandalf, a saída deles de Moria. Depois a gente vai para Lothlore em um outro tipo de beleza élfica. O espelho de Galadriel já falando do expurgo do Condado, já que não ia dar tempo de filmar. Eles fizeram isso na mente do Sam. Enfim, tudo de muito bom gosto. E aí no finalzinho do filme a gente vê os Argonath e imagina o quão grande deveria ter sido os reinos dos homens de Númenor, de Elendil, Isildur e a sequência dos reis de Gondor, até a divisão da Sociedade do Anel com aquele gostinho de que era mais. Você sai do cinema querendo que o humano passe o mais rápido possível. Vou falar o que desse filme? É o meu predileto. E aí temos o segundo filme, As Duas Torres. Mesmo esquema, aquele pôster bonito pra caramba com vários rostos. A gente já tem a inserção da Elwyn, chega o Gollum, Saruman. E aí a gente tem aqui, The Journey Continues. Ou seja, estamos continuando a jornada. Eu acho fantástico As Duas Torres porque, na minha opinião, ele é o filme mais difícil de ter sido feito. Porque ele não tem um começo nem fim. Ele é um grande miolo com duas histórias que vão cada um para um lado. Diferente da Sociedade do Anel, que você tem todo mundo indo para um lado só. E o Peter Jackson, na minha opinião, fez um trabalho fantástico. Eu achava que As Duas Torres tinha mais diferenças do livro do que os outros. Mas, na verdade, é o retorno do rei. Ele começa de uma forma maestral. A gente tem aquela voz do Gandalf. Você tem uma vista panorâmica da montanha de Caradhras. A câmera vadena volta na montanha e a gente escuta o Gandalf. Ou seja, você lembra do finalzinho do filme, da Sociedade do Anel. E aí eles vão caindo pelo abismo, aquela luta com Balrog fantástica. E aí a gente começa a entrar no outro plot, na outra parte do enredo, que é Sam, Frodo e Gollum. Quando entra a tela aqui do The Two Towers, eles estão naquela cadeia montanhosa perto das quedas do Hauros. Que é bem um labirinto, um labirinto cinza, difícil de saber. A gente tem a inserção do Gollum. E o Gollum tinha aparecido só um pouquinho, só os olhos, um pouquinho na Sociedade do Anel. Ele não tinha sido decidido ainda como ia ser o CG dele e tudo mais. Até que a gente tem a entrada incrível daquele ator do Andy Serkis. O Andy Serkis sofreu até um pouco de preconceito. O pessoal não gostava muito dele na produção, até mesmo dos atores, porque não entendia o jeito como ele estava vestido. Se você não assistiu os extras, eu recomendo. Os extras mostram bem como que o Andy Serkis teve que construir o seu trabalho e mostrar dia a dia o seu valor. No final acabou que realmente toda a equipe acabou admirando o trabalho dele. Fantástico o trabalho do Andy Serkis. Depois nós temos na sequência o outro plot, que é o plot dos Três Caminhantes. O Legolas, o Gimli e o Aragorn correndo através dos campos de Rohan, atrás dos Urukahai, que tinham pego os hobbits. E lá nós conhecemos Elmer, Elwyn, Felden. Conseguimos visualizar como seria Rohan de verdade, Medusel, o palácio em Nedoras. Vemos mais de Isengard, de Saruman, de como o Palantir mexeu na cabeça dele. Fomos para Fangorn, conhecemos os Entes, Barbárvore. Depois voltamos para outro plot e conhecemos os Pântanos Mortos. As reminiscências de batalhas que geraram aquele Pântano. Faramir, Osgiliath, Gondor. E até o caminho secreto para Mordor. É um filme fantástico, porque é um filme que eles não teriam nem começo nem fim. E eles conseguiram criar uma tensão, mesmo com as histórias separadas. Em especial na Batalha do Abismo de Helm, que é o grande ponto do filme. É um filme fantástico, do mesmo nível da Sociedade do Anel. E aí, encerrando, nós temos o Retorno do Rei. E aqui embaixo, The Journey Ends. Mesmo esquema dos posters. A gente tem Barador aqui atrás, a Torre do Sauron. O Gandalf, já como o Gandalf o branco. O Aragorn é a grande estrela junto com o Frodo. O Sam realmente se mostra sendo o herói. O Sérgio fez uma descrição clara da carta, do restinho da carta que fala que o Sam é o grande herói. Se você não viu esse vídeo, está aqui embaixo o link, para você conferir que realmente o grande herói do Senhor dos Anéis, segundo o próprio Tolkien, é o Sam. Mas essa carta inteira você não encontra nas cartas de J.R.R. Tolkien. Tem uns esqueminhas aí. Estão em outras publicações. Mas a gente fez um vídeo só sobre isso. O Sérgio caprichou nele. Vai lá e confere. E aí, quando sobra o letreiro aqui do Retorno do Rei, já começa a bater aquela tristeza, porque você sabe que estamos chegando ao final. E nós temos a grande Batalha dos Campos de Pelennor, que na minha opinião é a maior cena de batalha da história do cinema. Tem muita coisa bonita, muitas cenas boas por aí, mas para mim essa Batalha dos Campos de Pelennor é irretocável. Eu acho demais. Mesmo com a entrada do exército dos mortos, lá da senda dos mortos, eu ainda acho a maior batalha da história. A gente tem o embate da Sam com a Laracna, que realmente é bem parecido com o livro. Ficou bem intenso, ficou ótimo. O Sam queria um golpe, indo resgatar o Frodo e ele entrando naquele lugar deserto, morrendo de medo. Ficou lindo. Gandalf com aquela resistência em Gondor. Tem aquela cena que o Gandalf fala para o Pippin, que não é um final. Existem praias brancas se remetendo a Valinor, ao Silmarillion. E aí a gente também faz um outro lance que o Peter Jackson e a equipe dele fizeram. Coisas que eles não poderiam ter colocado no filme porque não ia dar certo, não ia dar muito tempo. Eles colocaram de outras formas, aqueles easter eggs que eu falei. Eu considero isso quase um easter egg. Por quê? Porque a gente viu no Top Ten do Retorno do Rei que o Pippin mata um Troll e aí depois disso ele está tão cansado, ele está tão machucado que ele desmaia quando ele escuta que as águias estão chegando. E aí Tolkien fala que ele teve um desprendimento, ele ficou livre da dúvida, da dor, da escuridão. E é isso que o Gandalf, através das palavras dele, faz para o Pippin. O Pippin está nervoso lá em Gondor e o Gandalf fala para ele, não se preocupe, existe algo além disso. Eu acho muito bonito e de muito bom gosto, de muito tato, muita sensibilidade da equipe do roteiro. Como dito, nós temos as águias que remetem ao Hobbit, que ficou muito bacana. Temos a coroação do Aragorn, que ficou fantástica. E aquela cena que eles ajoelham perante os Hobbits, que é lindo. Aquele ajuste do Campo de Cormali, que não ia dar tempo de fazer. O retorno da casa, mesmo sem o expurgo do Condado, ficou muito bom porque é um retorno mais leve. E aí a gente tem a finalização nos Portos Cinzentos. Então, encerra com chave de ouro, com aquela orquestração linda do Into the West. Então, vou falar o quê? Mesmo nível. Três grandes filmes. Então, para arrematar, a panorâmica, quais são as grandes sacadas do Senhor dos Anéis? Na minha opinião, a grande sacada dele é o Gollum, que era difícil você fazer um ser ser convincente. Realmente ele parece convincente nas duas personalidades, nas vozes, nos trejeitos e nas formas como o Andy Serkis trabalhou. Fantástico. É um grande ator. As roupas, que são lindas, temáticas, trabalhadas. Cada povo com seu estilo. As localidades da Nova Zelândia casaram perfeitamente. Tiveram o trabalho de procurar ponto a ponto e achar os lugares. Quem vê os extras do DVD sabe muito bem disso. As batalhas são incríveis. A vontade da equipe de fazer isso dar certo. Os Hobbits, que tinham aquele monte de maquiagem. O próprio Gimli, que tinha alergia àquela máscara que ele usava. A trilha sonora fantástica do Howard Shore. Então, é tudo muito bom, mesmo com as mudanças em relação aos livros. Tolkien dificilmente gostaria de qualquer filme, mesmo desses. Porque querendo ou não, ele criou tudo. Ele que imaginou esse mundo. É compreensível. Agora, eu como fã, como leitor, eu amo esses filmes. Porque eles materializaram para mim a Terra-média. Eu misturo a minha imaginação com algumas coisas que eu vi, em pinturas, em desenhos, com esses filmes. Então, para mim, é fantástico. Gosto muito do Elijah Wood, apesar do Frodo ser um pouco mais intelectual, mais inteligente, mais nobre no livro. Mas o Elijah Wood realmente fez um ótimo trabalho. Então, para você que acha que nós aqui do Tolkien Talk podemos ser muito chatos com a trilogia do Hobbit no futuro, entenda. Nós vamos usar os mesmos critérios que nós usamos aqui. E essa trilogia é fantástica. Peter Jackson e sua equipe merecem cada Oscar que ganharam. Aliás, mereciam até mais. Pessoal, quero a opinião de vocês, se vocês concordam ou discordam. Quero agradecer também a todos que têm feito esse canal crescer, ele fomentar a leitura, fomentar o debate. Nós estamos muito felizes com a resposta de vocês. Nós agradecemos de verdade. Peço que continue compartilhando, curtindo e comentando. Um grande abraço para vocês e Namariê! Tchau! 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 Tchau!